Mãe, obrigada, você é tudo na minha vida. Feliz dia das mães, te amo muito. Eu desejo que Deus ilumine sempre a senhora, que seja essa pessoa sempre simpática, a pessoa batalhadora. Muito obrigada pela minha vida e por todos os momentos que a gente passa junto. Você é especial na minha vida. E nunca se esqueça que eu amo a senhora. Beijão, feliz dia das mães. E eu não quero desejar também só para minha mãe, mas sim para todas as mães do Brasil. Mesmo aquela que tem os seus filhos, que não estão do seu lado. Eu também quero parabenizar a minha esposa. Feliz dia das mães, te amo. Mamãe, nessa data tão especial, gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar. Pela tua vida, pela tua dedicação, pelo teu amor e pelo teu carinho. Parabéns pelo seu dia e desejo muita felicidade. A TV Câmara deseja a todas as mães, parabéns pelo seu dia. Feliz dia das mães.